Olá meninas, estou aqui mais para outro vídeo e desta vez foi uma menina que me pediu, portanto a Neide801 e a questão dela é, olá, olha, podias fazer um vídeo a mostrar todos os produtos que te arrependeres de comprar, beijinhos, bom, eu não sei porquê, mas não tenho muitos produtos que me arrependi de comprar, isto é um bocado difícil de explicar, porque eu sou um bocado consumista, se bem que tenho estado a tentar trabalhar isso e sou um bocado impulsiva a fazer, a comprar as coisas, mas eu acho que chega uma certa altura que nós já experimentámos tanta coisa, já houve tanta coisa que nós, que prometiam algo, que nós compramos, experimentamos e depois as coisas não se concretizam como realmente foram faladas e prometidas pela marca, que nós parece que arranhamos às vezes alguma especialidade, mesmo quando o produto é novo, nós, não sei, não vos sei explicar, mas há qualquer coisa que eu sinto que faz essa triagem, que já não é aquela coisa de comprar, já faz essa triagem. Obviamente que isto não é assim de alinear, porque os produtos vêm embalados e olhar para a embalagem, por muito bonita que ela seja, não nos garante a qualidade. Mas eu tive aqui vêm mais algumas coisas variadas e encontrei. Bom, eu vou começar então por esta paleta da Klairs, mas esta paleta está aqui a representar todas as paletas da Klairs. Não gosto das sombras da Klairs, porque são muito farinhentas. E vocês vão reparar que se vocês comprarem, não digo todas, porque nos chineses há boas sombras, mas, por exemplo, esta aqui da Carlos de Roma, por exemplo, é farinha autêntica, vocês passam o pincel aquele, quer dizer, é farinha autêntica. E pronto, isto deve ser a mesma origem da Klairs, deve ter a mesma origem. Portanto, acho que não compensa, porque não tem pigmentação. E mesmo para quem está a iniciar na maquiagem, não sei, até pode ajudar, mas não vale a pena. Eu acho que não vale a pena, porque são muito farinhentas e eu não gostei. A cor desaparece no instante. Portanto, não recomendo as sombras da Klairs. Outro produto que eu comprei e não recomendo é este creme que dá uma corzinha, bronzing, da Saruda, que é uma marca que eu gosto muito. Mas este creme não faz nada. Aqui diz creme hidratante e efeito bronzeador. Ele promete realmente dar alguma iluminação à pele e algum bronzeado, mas não funciona. Outro produto que também não gostei, se calhar pelo meu tipo de cabelo, foi este óleo capilar para massagem, semente de uva, da Lilás. Eu não gostei, mas não vos posso garantir que seja pelo produto em si. Aliás, como todos os outros têm dado a falar, cada pessoa sente a coisa de forma diferente, e se somos diferentes peles diferentes, cabelo é diferente. Mas eu acho que como o meu cabelo é muito liso e é muito... Pronto, é muito liso, não sei. É muito leve. Este produto deixa-me o cabelo muito pesado. O que eu faço é, acreditando que ele realmente me vai hidratar o cabelo, o que eu faço é coloco, num dia que eu vou lavar o cabelo, deixo atuar e depois lavo o cabelo. Continuando em cabelo, este produto da Sefarcoffs, portanto, daqueles que é biflase que temos que misturar, este produto, lá está, não sei se é devido ao meu cabelo ser leve e liso, mas deixa-me o cabelo pastoso. Eu só coloco mesmo, é um produto de praia, para proteção do sol e lá está, eu só o utilizo mesmo na esperança que me vai então proteger. Outra ainda desta linha de produtos é o Elvir da L'Oreal, liso e sedoso, para cabelo liso ou ondulado. Bom, para além de eu achar que um cabelo liso ou ondulado não tem nada a ver e não se pode pôr no mesmo pacote, este produto não me faz nada. Ele promete, diz que é anti-estático, anti-freeze, deixa o cabelo sedoso e brilhante. O meu cabelo fica vaço, mas lá está, pode ser pelo meu cabelo. Eu de vez em quando compro produtos da Oriflame, mas devo-vos dizer que não estou a gostar, já aconteceu muitas vezes não gostar dos produtos deles. Vou começar por este duo, Magic Eye Hand, portanto, então ele é da seguinte forma. Aqui deste lado, temos então esta canetinha para eyeliner dourado, que para além de ser um dourado muito fosco, o fosco dos verniz, não é bem fosco, é muito leve, tem que passar uma camada, deixar secar, passar outra, é uma seca. O pincel é muito mole e o traço não fica nada a definir. Deste lado então, tenho então este rímel, que não vale nada. Pôr isto ou não pôr nada, é a mesma coisa. Ainda da Oriflame, tenho então este Lash Explosion, que não é explosão nenhuma, porque isto não me faz nada. Deste lado é assim, mais durdinho e deste lado é assim. O rímel pode ser bom, mas a escovinha, um rímel que não tenha uma boa escova não, não vale a pena. E realmente, para usar, lá está, tem que estar imenso tempo, pôr imensas camadas, não é aquele rímel que nós expomos e dá lá aquele aspecto. Ele até pode ser bom para uma menina queira um look suave, mas o que ele aqui promete é um Lash Explosion, é uma explosão de pistanas e lá está, não concretiza. Ainda da Oriflame e vocês já estão carecas de saber o que é que eu falo deste primer. E como vocês já estão carecas de saber, eu recebi em duplicado, porque fiz a encomenda pela internet e aquilo foi em duplicado, recebi tudo em duplicado. Enfim, já me disseram, ultimamente, em que fato uma menina, ainda falei estes dias, que ela diz que adora o primer, que se cura muito bem a sombra e lá está. Mas eu já duvido, porque já há imensas pessoas me falaram a dizer bem dele. E eu prometo que eu vou utilizar com carinho e com vontade de ver bons resultados e pode ser que seja da minha cabeça. Ainda outro produto de olhos, este Duo da Essence, que deste lado aqui tem este rimel pequenino e deste lado eyeliner. Este pincel, ao contrário do outro da Oriflame, que era muito mau, é rijo como tudo. Chega mesmo a magoar-me colocar. E é uma pena, porque eu comprei o para andar na mala, porque lá está, um dois em um. A pessoa não sabe, às vezes precisa de alguma coisa, de se arranjar. E tem rimel e eyeliner e é uma pena porque dava imenso jeito. E pronto meninas, espero que tenham gostado do vídeo. Eu muito sinceramente, foi como vos disse, não há assim grandes produtos que eu tenha experimentado e que não tenha gostado. E até estes que eu, especialmente estes do cabelo que eu mencionei, lá está. Se calhar ele protege mesmo, só que o meu cabelo é muito liso e pronto, fica um aspecto pesado. Mas eu acredito que sim, que funcione, que seja eficaz. E estas coisinhas chá, falar mal dos produtos, não é mal, é... Não gostamos, não correu bem connosco, é normal. É muito subjetivo, porque nós somos todas diferentes, não há ninguém igual. E às vezes uma coisa que funciona bem em mim, não funciona bem em vocês. Mas obviamente que há produtos que não funcionam bem em ninguém. E é essa distinção que eu quero criar. Não estou a falar destes produtos dessa forma, como sendo uma coisa horrível. Mas... Mas pronto, meninas, eu espero que tenham gostado do vídeo. Já sabem, comentem, inscrevam-se. E pronto, e façam o que quiserem. Muitos beijinhos para vocês. Mua! E aí Obrigado.